Eu tenho que pegar o protobucado e ir depois, velho. O protobucado está na minha mochila. O protobucado está na minha mochila. O protobucado está na minha mochila. 3x0 índice. Vermelho. 4x1 índice. 4x1 vermelho. 5x1 índice. 5x1 vermelho. 6x1 vermelho. 7x1. 8x1 vermelho. 1x1. 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 2x1. 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 1x1. 1x1. 3x1. 1x1. 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 2x1. 1x1. 1. 1x1. Vamos lá. Vamos lá. Doze em um vermelho. 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 Três e três. Dezesseis e três. O Thiago Thiago pegou. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Pronto. Filmei. Filmei o grandão. Pronto. Desculpa. Porque seu bala está muito longe. Filmei o segundo round. O terceiro round. O Whidson Nogueira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falta disso. Vi. Já. Cabeça. 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 O que é que se faz? É muito louco. Vai. Está muito louco. Vai. Vai. Tira. Vai. Tira. Vai. Vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.